Vou pegar um negócio aqui O que que foi? O que que foi que vocês estão rindo? O que? O que? A varinha? Aonde? Ai meu Deus do céu! Ai minha varinha cara! Quebrou? Deixa eu ver se quebrou meu Deus do Henrique Caraca Henrique! Ah já sei! Deixa eu ver ela mesmo? Henrique olha só! Mas pra ela funcionar, ela quebrou Pra ela funcionar, se você soprar ela Ela vai ficar boa Só pra ela aí, vai Só pra ela Só pra ela Aí ó, ficou boazinha Falei ó Ficou boazinha Segura de novo, segura com força Segura Não deixa quebrar não, tá? Segura aí, vai Isso Não deixa quebrar não, hein? O que que foi dessa luz? O que foi? De novo? Sério? Aonde? Ai meu Deus do céu! Essa varinha é muito caro Custou meu salário todo Henrique Pelo amor de Deus Deixa eu ver Ah que perigo Assopra Henrique! Assopra! Eu acho o seguinte cara Se você assoprar Fica boa de bom Henrique Você assopra pra mim? Assopra forte? Vai assopra! Aí ó Ficou boa de novo Isso! Ficou legal Ó Vou fazer Valeu Henrique Muito obrigado pela participação Pode sentar Vai sentar lá Henrique Obrigado Deixa eu guardar minha barinha aqui Deixa eu guardar minha barinha aqui Você vai te servir Eu ela me avalert爆 Então fica como você já talks